Shabbat Shalom, hoje nós vamos tratar da Parashah Kitsah, que compreende Shemot Êxodo, capítulo 30, verso 11, ao capítulo 34, verso 35. E o nome desta Parashah Kitsah significa, quando ergueres, quando levantares, porque esta expressão aparece no capítulo 30, verso 11, que diz, E falou Yahweh a Moshe, a Moisés, dizendo, Quando ergueres, Kitsah, quando ergueres, quando levantares, a cabeça dos filhos de Israel, conforme o recenseamento, cada um dará o resgate, ou cada um dará a expiação de si para o Eterno. E prossegue o texto dizendo que todos aqueles com 20 anos de idade para cima deveriam dar uma oferta para o Eterno, uma oferta no valor de meio shekel. Shekel era uma unidade monetária da época. Até hoje, em Jael, o nome da moeda é shekel. Então, o capítulo 30, verso 15, diz que cada um, com mais de 20 anos, 20 anos para cima, deveria dar uma oferta ao Eterno, na quantia de meio shekel, para fazer expiação por sua vida. E daí vem a pergunta, como é que o dinheiro, ou seja, como é que meio shekel poderia fazer expiação pela alma dos dois israelitas? Será que a expiação pode ser feita com dinheiro? O comentarista de nosso povo Urashi, ele explica que a doação de meio shekel foi usada em um fundo destinado a comprar animais para os sacrifícios comunais, para os sacrifícios ofertados em prol da coletividade do povo de Israel. Já que estes sacrifícios serviam como a expiação para toda a comunidade de Israel, o verso 15, em hebraico, diz Ou seja, para expiar por suas almas. Então, de acordo com Urashi, cada pessoa deveria, com 20 anos ou mais, deveria doar em dinheiro a quantia de meio shekel. Esse dinheiro iria para um fundo. Neste fundo, seriam comprados animais que seriam ofertados em sacrifícios em prol do povo de Israel. E aqui nós temos a ideia de os israelitas comprando animais para os sacrifícios que expiariam pecados. Na Torá, os israelitas compraram os animais para o sacrifício. E nós vemos que Yeshua, ele mostrou a outra face da moeda. Qual seja, o Mashiach, ele nos comprou para o Eterno com o seu precioso sangue. Nós não fomos comprados com o sangue de animais. Nós fomos comprados pelo precioso sangue de Yeshua a Mashiach. Em Kefah Aleph, 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 a 19, a seguinte menção. Vocês devem ter consciência de que o resgate para libertá-los do estilo de vida inútil passado a vocês por seus pais não constituiu em algo perecível como prata ou ouro. Pelo contrário, ele custou o sangue da morte sacrificial do Mashiach como o de um cordeiro sem defeito ou mancha. Então, Kefah Pedro, ele explica com muita clareza que nós não fomos comprados com ouro, com prata, com meio shekel. Nós fomos comprados pelo precioso sangue de Yeshua. E Shaul, Paulo, em Corintia Aleph, 1 Coríntios 6, 20, fala Então, tanto Kefah quanto Shaul, tanto Pedro quanto Paulo, eles falam que nós fomos comprados pelo Eterno com este sangue, o sangue de Yeshua. E a paraxá tem esse nome, Kitzah, quando você erguer, quando você levantar as cabeças dos filhos de Jael. Interessante que a paraxá começa com esse nome, né? Quando tu levantares a cabeça dos filhos de Jael. Porém, contraditoriamente, nesta paraxá, nós lemos um dos fatos mais lamentáveis do nosso povo. Um fato que faz com que nós tenhamos que abaixar a nossa cabeça. Por quê? Nós lemos nesta paraxá que após o povo presenciar inúmeros milagres do Eterno, após as pragas no Egito, após o Mar Vermelho se abrir, após o recebimento da Torá, após tantas coisas maravilhosas, Israel faz um bezerro de ouro para adorá-lo. Ou seja, esta paraxá, ela demonstra o declínio moral do nosso povo. A paraxá começa dizendo, Kitzah, quando ergueres a cabeça, mas, na verdade, o bezerro de ouro faz com que nós venhamos a abaixar a nossa cabeça, humilhando-nos pelos pecados cometidos. Porém, quando o ser humano abaixa a sua cabeça, se humilhando perante o Eterno, o Eterno é tão bondoso que ele perdoa os pecados. Então, o homem pode fazer um Kitzah, ele pode erguer a cabeça e reconciliar-se com o Eterno. A reconciliação com o Eterno se faz pelo pagamento de um valor. E nesta paraxá estava dizendo que era meio shekel, essa moeda para o fundo. Então, a reconciliação se faz pelo pagamento de um valor para a compra de sacrifícios coletivos, para realizar a expiação. Daí, nós aprendemos que a relação entre o homem e Elohim, corrompida pelo pecado e pela rebelião, esta relação é reatada e reconciliada pelo sacrifício. Escreveu o Reb de Lubavitch que esta redenção completa será feita pelo Mashiach, quando finalmente Elohim se reconciliará com o seu mundo. E nós, Netsarim, nós, Nazarenos, sabemos que este sacrifício e esta reconciliação é promovida única e exclusivamente por Yeshua Hamashiar. Tanto é verdade que a tradição do nosso povo fala que viria o chamado Mashiar Ben Yosef, o Messias, filho de José, que ele iria sofrer para promover a expiação de Israel. Ou seja, a literatura rabínica, até ortodoxa, ela crê na vinda de um Messias que irá sofrer, irá derramar o seu sangue para a expiação do povo de Israel. E este Mashiach, esse Messias, é conhecido como Mashiach Ben Yosef, o Messias, o filho de José, que ele vem para cumprir a profecia de Yeshayahu, Isaías 53, acerca do servo sofredor do Eterno. Vários rabinos ortodoxos falaram sobre isso. Eu poderia citar vários, mas eu vou citar, por exemplo, Isaías Avraham Horowitz. Este rabino ortodoxo, ele escreveu o seguinte, abrem-se aspas, Então, a casa de Yosef, que pecou ao se separar do reino da casa de David, vai ser restaurada, porque o Messias Ben Yosef não virá em seu próprio benefício, mas ele virá para o bem do Messias Ben David, porque ele irá oferecer a sua vida e derramará a sua vida à morte e o seu sangue expiará pelo povo junto ao Eterno. E daí ele cita Isaías e Yeshayahu 53, 12. E o rabino Horowitz continua, Deste modo, acontecerá mais tarde que o reino da casa de David governará para sempre entre o povo de Israel. Então, vejam, o rabino Horowitz, um rabino ortodoxo, tradicional, ele explica que o Mashiach virá para derramar, palavras dele, para derramar a sua vida, para entregar a sua vida à morte e é o sangue do Mashiach que fará a expiação pelo povo. Então, vejam, a morte do Mashiach para fazer expiação, isto não é um conceito inventado pelo cristianismo, isto é um conceito judaico, isto consta de Yeshayahu, Isaías 53. O Targum, Yonatan, de Isaías 53, diz que o servo sofredor é o Messias. E aqui eu estou citando um outro rabino ortodoxo dizendo que é o Messias. E poderia citar, por exemplo, o rabino Naftali ben Asher, Altshuler, que ele escreve o seguinte, abrem aspas, a enfermidade que deveria ter recaído sobre nós foi carregada por ele. Isto significa que, quando o Messias ben Yosef morrer entre as portas e for uma maravilha aos olhos da criação, por quê? Por quê? Aí é uma pergunta que ele faz. Por que a pena que ele tem que carregar deve ser tão severa? Qual é o seu pecado e qual é a sua transgressão? Exceto que ele vai suportar os castigos de Israel, de acordo com as palavras, ferido de Elohim, Yeshayahu, Isaías 53, 4. Então, vejam, esse rabino Naftali ben Asher, ele também fala que o Mashiach, ele vai morrer pelos pecados do povo de Israel para se cumprir a profecia de Yeshayahu, de Isaías. Então, nós percebemos com muita objetividade que o conceito do Mashiach morrer, ele derramar o seu sangue para a expiação do nosso povo, isto é um conceito judaico. E agora, partindo para o capítulo 31, de Shemot, Êxodo, capítulo 31, versos 1 a 11, nós vemos a história de Betzalel e Aholiav, que são as pessoas que o Eterno escolheu para serem os artífices, para construírem tanto o Miscã, o tabernáculo, quanto todos os seus utensílios, os utensílios do tabernáculo. E a Torá fala que o Eterno encheu o Betzalel, e por extensão, a Aholiav também, não está escrito expressamente, mas por extensão também, que o Eterno encheu o Betzalel de Ruach Elohim, ou seja, do Espírito de Elohim. Ruach Elohim, Espírito de Elohim, é um outro nome de Ruach Hakodes, conhecido como Espírito de Santidade, ou entre os cristãos, Espírito Santo. Então, nós percebemos que na Torá, algumas pessoas, elas já tinham sido investidas de Ruach Elohim, de Ruach Hakodes, do Espírito Santo, que operava em suas vidas. Este era um dom concedido a algumas pessoas. Porém, o profeta Joel, ele escreveu o seguinte, ele escreveu as palavras do Eterno. Isso está em Joel, Joel, capítulo 3, verso 1, e nas versões cristãs, a numeração é Joel 2,28. Diz o seguinte, Depois disso, eu, o Eterno, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Então, Joel Hanavi, o profeta Joel, ele, o Eterno, ousou para dizer que um dia o Eterno iria derramar do seu próprio Espírito sobre toda a carne. E, em Atos, quando os Talmidim, quando os discípulos de Yeshua, foram imersos em Ruach Hakodes, no Espírito de Santidade, no Espírito Santo, Kefá, Pedro, ele citou esta profecia de Joel, dizendo que a profecia estava se cumprindo na vida deles. Isto está em Atos, capítulo 2, versos 15 a 21. Então, acompanhem o raciocínio. Na Torá, algumas pessoas recebiam Ruach Hakodes, o Espírito de Santidade, o Espírito do Eterno. Algumas pessoas recebiam. Mas o profeta Joel, Joel, falou que haveria um tempo em que o Espírito do Eterno seria derramado em toda a carne. E, por sua vez, em Atos, Kefá, ele disse que essa profecia estava se cumprindo com nós, Netsarim Nazarenos, quando os nossos antigos irmãos Nazarenos, eles foram imersos em Ruach Hakodes. E Kefá, Pedro, prosseguiu em Atos 2, 38, dizendo Em Atos 5, 32, Kefá, Pedro, diz que a Ruach Hakodes é dada aos que obedecem a Elohim. Então, nós verificamos aqui que o Eterno, ele derramou sobre os antigos Netsarim, sobre os Nazarenos, o seu próprio Espírito, cumprindo a profecia de Joel. Por tal razão, para nós, Netsarim Nazarenos, é fundamental a imersão em Ruach Hakodes, a imersão no Espírito do Eterno. O sobrenatural do Eterno está disponível para os Talmidim, para os discípulos de Yeshua. E isto é muito importante, porque há inúmeras pessoas que estão fazendo o Teshuvá, que desprezam este aspecto essencial, que é a imersão na Ruach Hakodes, a imersão no Espírito do Eterno. É muito importante uma vida sobrenatural com o Eterno. Todos aqueles que são imersos em Ruach Hakodes possuem uma comunhão muito profunda com o Eterno. E Kefá Pedro disse que a Ruach Hakodes é dada com uma condição. Ela é dada para aqueles que obedecem a Elohim. Se você é um discípulo de Yeshua, se você obedece a Elohim, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força, clame ao Eterno, porque ele irá fazer uma manifestação sobrenatural em sua vida, fazendo uma imersão em Ruach Hakodes, dando-lhe autoridade para pregar a Torá, autoridade para pregar Yeshua, e fazendo a mesma coisa que os antigos Netsarim e Nazarenos fizeram, qual seja, pregar a Torá, pregar Yeshua, curar enfermos, expulsar demônios, realizar sinais prodígios e maravilhas em nome de Yeshua Hamashia. Em Yohanan Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 16, Yeshua foi muito claro. Ele disse, Estes sinais seguirão aos que crerem. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão Shedim, Demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, beberão substâncias mortíferas e não lhes fará mal algum, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Nós lemos que Yeshua e seus Talmudin fizeram muitos milagres. E Yeshua prometeu esta autoridade espiritual e sobrenatural para aqueles que crerem. E crer significa não uma crença meramente abstrata, mas requer também uma obediência, porque a fé em hebraico, a palavra é emuná, e emuná significa crer e obedecer. Prosseguindo, no capítulo 31, versos 12 a 16, o Eterno reafirma a importância do Shabat e diz que quem o profanasse seria eliminado do povo. A severa ainda a Torá que o Shabat é um... Está escrito expressamente que o Shabat é um sinal da aliança eterna entre Yahweh e seu povo. E o Targum Yonatan diz que o Shabat é um sinal da aliança eterna entre a palavra de Yahweh e o seu povo. Então vejam, a Torá diz que o Shabat é um sinal entre o Eterno e o seu povo. O Targum diz que o Shabat é um sinal da aliança entre a palavra do Eterno e seu povo. E daí eu pergunto, quem é a palavra do Eterno? A palavra do Eterno é Yeshua. Yohanan João, capítulo 1, verso 1. No princípio era a palavra. A palavra estava com Elohim e a palavra era Elohim. Então, Yeshua é a palavra do Eterno. E, de acordo com o Targum, quem guarda o Shabat está estabelecendo uma aliança com a palavra do Eterno, ou seja, uma aliança com Yeshua, porque Yeshua é a palavra. Isso é muito importante. O Shabat, ele marca. Aqueles que guardam o Shabat, eles estão externando que eles estão em aliança com o Eterno. E o capítulo 31, verso 18, diz que as tábuas do testemunho, em hebraico Luchot Aedut, as tábuas do testemunho, elas foram escritas pelo dedo de Elohim. Então, vejam, as tábuas, todo mundo já viu inúmeras fotos de Moshe, de Moisés, com aquelas tábuas. Só uma observação, os desenhos geralmente mostram as tábuas levemente arredondadas na ponta. Mas muitos Shabinos dizem que as tábuas não eram arredondadas, elas eram quadradas. Bem, de qualquer forma, eu não estava lá, eu não sei se elas eram quadradas ou redondas, não é? Mas só para falar essa curiosidade, que para muitos Shabinos, as tábuas, elas eram quadradas. Mas vejam, as tábuas, elas não foram escritas por homens. Elas foram escritas, diz a Torá, capítulo 31, verso 18, de Êxodo, Shemot, as tábuas foram escritas pelo dedo de Elohim. Logo, o homem não pode mudar o que está escrito. E eu estou batendo nesta tecla, por quê? Porque a Igreja Católica alterou o quarto mandamento. A Igreja Católica alterou o Shabat, o sábado para o domingo. E os protestantes, os evangélicos, eles absorveram esta mentira católica. E daí eu pergunto, pode o homem alterar o que foi escrito pelo dedo do próprio Elohim? A resposta é, não. Porém, o Papa Leão XIII, ele teve a audácia de dizer o seguinte, palavras do Papa Leão XIII, Nós temos nesta terra o lugar do Senhor Todo-Poderoso. Papa Leão XIII, na carta encíclica de junho de 1894. Então, o Papa Leão XIII, ele teve a audácia de dizer que ele está no lugar do próprio Eterno. Isto é uma heresia, isto é um absurdo. O Papa não tem poder para alterar as tábuas escritas pelo dedo do Eterno. E vejam, no livro The Catholic Mirror, de James Cardinal, que é um católico, olha só o que ele escreve. Ele diz, Então, a igreja católica, ela confessa que ela alterou o sábado para o domingo. E nós não contactuamos com isso. Nós guardamos o Shabat, porque o Shabat foi escrito pelo dedo do próprio Eterno. É o quarto dos dez mandamentos, ou dez palavras, a seret hadbrot em hebraico. E agora nós vamos para o capítulo 32, que é o auge. O capítulo 32 é o auge desta paraxá, que é o episódio do Egel Hazahav, o bezerro de ouro. Chamado também em hebraico de Egel Maserah, bezerro de metal fundido. Existem diversas opiniões rabínicas tentando explicar o episódio do bezerro de ouro. E seria impossível, seria impossível realmente que eu explicasse todas as divergências dos rabinos sobre o bezerro de ouro. Há muitas opiniões, muitas, não é? Então, por isso, o que eu vou fazer hoje? Eu vou ler, não é em português mesmo, para ficar mais fácil, eu vou ler o texto da Torá. E eu vou lendo e irei demonstrando alguns comentários. Então, abra as escrituras em Shemot, Êxodo capítulo 32, que nós vamos ler, palavra por palavra, eu vou fazendo alguns comentários. Muitos de vocês já leram que muitos rabinos, eles dizem que o episódio do bezerro de ouro foi gerado por gentios que saíram do Egito, e não pelos israelitas. Ora, muitos, muitos rabinos dizem que os israelitas não fizeram o bezerro de ouro. Quem fez o bezerro de ouro e quem promoveu toda a idolatria foram os gentios que saíram do Egito com o nosso povo. Então, esses rabinos dizem que o nosso povo não é culpado de nada, que a culpa é total, é completamente dos gentios que vieram com o nosso povo do Egito. Muitos rabinos dizem isso, porém, eu não concordo com esta opinião. Se nós lemos a Torá, a Torá diz que foi o nosso próprio povo que fez o Egel Hazahav, o bezerro de ouro. Então, muitos rabinos querem transferir a culpa do nosso povo para os gentios, e eu acho que isso é uma desonestidade intelectual. Perdoem-me, os rabinos, mas o nosso povo pecou, nós temos que admitir. Uma coisa que você que tem acompanhado os nossos estudos, tem observado, que nós netzarim, nós nazarenos, nós somos contra a chamada judeulatria. Judeulatria significa idolatria ao judaísmo. Há pessoas que idolatram o judaísmo achando que tudo que o nosso povo fez foi uma maravilha. que tudo que os rabinos ensinam está correto. Não. Nós temos que ter uma visão crítica, porque existem muitas coisas erradas no judaísmo. E o nosso povo fez também muitas coisas maléficas. E uma das coisas do mal que o nosso povo realmente fez foi o bezerro de ouro. Isso é uma história que mancha o nosso povo de Jael, mas nós veremos que nessa paraxá ainda como o Eterno é tão bom que o Eterno perdoou o povo de Jael. Então, está com a escritura aberta do capítulo 32. Eu vou lendo e vou fazendo alguns comentários. O verso 1 diz Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe Levanta-te, faze-nos Elohim, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque, quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Então, aqui no verso 1, está dizendo que o povo chegou para Arão e disse que eles não sabiam o que tinha acontecido com Moisés. Porque você sabe que Moisés estava na montanha 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber nada. Moisés tinha desaparecido. O povo não sabia o que houve com Moisés. E o povo disse, ora, então faça para nós deuses, Elohim, para que nós venhamos adorar esses deuses. Isso está no verso 1. O Reb de Lubavitch, ele explica o seguinte. Eu vou colocar a opinião dos Rabinos e depois nós vamos analisar. Então, primeira opinião do Reb de Lubavitch. Ele diz assim, Então, no verso 1, onde está escrito deuses, você pode substituir também deuses por líderes. Porque a palavra Elohim significa deuses ou líderes. Então, o Reb de Lubavitch prossegue. Elohim também tem o sentido de líderes. Então, os israelitas não queriam fazer deuses. Eles não queriam fazer deuses. E sim, constituir líderes no lugar de Moisés. Porém, alguns judeus se enganaram e vieram a fazer e a adorar o bezerro como ídolo. Então, a opinião do Reb de Lubavitch é que o povo não queria fazer deuses. O povo queria constituir líderes no lugar de Moisés. Eu vou analisar tudo isso, só expondo primeiramente as opiniões. Depois, Ibn Ezra e Naobra Kuzari explicam o seguinte. Os israelitas não queriam adorar ídolos. Na ausência de Moshe, eles estavam buscando uma forma concreta de serviço divino. O bezerro era um projeto através do qual eles pretendiam servir a Elohim. Como Arão explicitamente disse no verso 5. O verso 5 diz. Amanhã deverá ser uma festa para o Eterno. Então, vejam. Ibn Ezra e Naobra Kuzari, eles falam o seguinte. Que os israelitas não queriam adorar deuses. Eles queriam adorar o próprio Eterno. Mas já que o Eterno é muito abstrato, Ibn Ezra e Kuzari diziam o seguinte. Já que o Eterno é muito abstrato, o povo de Israel decidiu fazer um bezerro para representar o Eterno. Então, segundo eles, eles não adoraram outros deuses. Mas eles queriam fazer um bezerro que fosse um símbolo. Uma representação do próprio Eterno. E quando eles adorassem o bezerro, eles estariam adorando, na verdade, o Eterno. E eles chegam a essa conclusão pelo verso 5. Porque o verso 5 diz. Amanhã deverá ser uma festa para o Eterno. Então, o bezerro seria para o Eterno. Bem, como eu falei anteriormente, eu não concordo com essas opiniões. Porque se nós lermos todo o capítulo, lermos toda a Torá, nós vemos que o Eterno disse que o povo pecou com a idolatria. O povo pecou ao fazer o Egel Hazahav, o bezerro de ouro. Então, minha opinião, que é com base na literalidade da Torá, é que o nosso povo realmente fez um bezerro com fins de adoração idólatra. E essa minha opinião, ela está abalizada, inclusive, no Targum, pseudo-Ionatã. Só para você entender o que é o Targum. Muitas pessoas podem não saber. Quando o nosso povo foi para o cativeiro babilônico, lá na Babilônia, eles falavam aramaico. Então, o nosso povo que falava hebraico, aprendeu o aramaico. Quando o nosso povo saiu do cativeiro babilônico, o nosso povo estava falando aramaico. E muitos já nem sabiam mais o hebraico. Então, o que é o Targum? O Targum é a tradução da Torá, do hebraico para o aramaico. Mas, o Targum não só apenas faz uma tradução. O Targum, ele coloca também alguns acréscimos, algumas explicações da Torá, que estão de acordo com a tradição do nosso povo, do povo de Israel. Então, o Targum é uma tradução, mas com alguns acréscimos. Então, sobre o episódio do bezerro de ouro, o Targum, Jonatã, ele diz que o seguinte, que Ha-Satã, Satanás, Ha-Satã, ele chegou, se apresentou ao povo, e perverteu o coração do povo de Israel com orgulho. E por esta razão, o povo disse para Aron, para Aron, que Moisés, ele tinha, ele deveria ter sido, ele deveria ter morrido. Eles fizeram uma hipótese, olha Aron, Moisés deve ter morrido pelo fogo do Eterno na montanha. Então, eles acharam que Moisés tinha morrido, e fala ao Targum que Ha-Satã, Satanás, perverteu o coração do povo para fazer o bezerro de ouro e para fazer este bezerro com fins de idolatria. E voltando, então, vejam, de acordo com o Targum, o pecado bezerro de ouro foi para fins de idolatria, sim. Só que o Targum, ele acrescenta que isto nasceu de quem? De Ha-Satã, de Satanás, que ele veio e, obviamente, fez a cabeça do povo, não é? É interessante essa... Isso não está escrito na Torá, não está escrito que foi Ha-Satã, mas isso é interessante, porque todos nós sabemos, não é? Que quem mexe com idolatria, essas coisas atraem Shedima, atraem demônios. E nós sabemos que esses Shedima, esses demônios, eles estão por trás de todo tipo de idolatria. Então, não é de me estranhar que o bezerro de ouro tenha sido incitado por Shedim, por demônios, por Ha-Satã, Satanás, que levou o povo à idolatria. Todo mundo que mexe com idolatria recebe influências malignas de Shedim, de demônios. Prosseguindo, o verso 2 da Torá. Agora, voltando, capítulo 32, verso 2. E a Haron, Aron disse-lhes, arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazeimos. Verso 3. Então, todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Haron. Verso 4. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com o burril e ele fez dele um bezerro de fundição. Então, disseram, Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Então, aí eles construíram o bezerro. E uma coisa interessante, a Haron, ele sempre foi um homem tão bom, tão zeloso. Por quê? Muitas pessoas me fazem essa pergunta e eu mesmo me faço. Por que Haron, que era um homem tão santo, tão kadóche, por que ele fez esse bezerro de ouro? Ele era o correnha gadó, ele era o sumo sacerdote, ele era um homem santificado. O que o fez criar este bezerro de ouro? Vários rabinos falam que ele, na verdade, ele não queria fazer este bezerro de ouro, mas ele foi pressionado pelo povo. O Targum, ele diz que, o Targum, diz o seguinte, que Haron, ele viu que Ur, Ur, ele foi morto e ele ficou com medo e muito triste, pois o povo mudou a glória do eterno para o bezerro. Então, o Targum diz que o povo estava tão ensandecido que matou Ur, matou esse homem que era um homem justo, um tzadik, e o povo estava tão descontrolado que Haron ficou com medo. Olha, eles já mataram Ur, daqui a pouco eles vão me matar também. Então, ele foi pressionado e terminou fazendo. E ele ficou muito triste, Haron, segundo o Targum, não está escrito na Torá, mas segundo o Targum, Haron ficou muito triste e Haron chegou a dizer que o povo mudou a glória do eterno para o bezerro. Voltando para a Torá, verso 5, e Haron, vendo isto, edificou um altar diante dele e apregou Haron e disse, amanhã será festa ao eterno. 6, e no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas e o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantou-se a folgar. Verso 7, Então disse o eterno a Moshe, Vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Verso 8, E depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado e eles fizeram para si um bezerro de fundição e perante ele se inclinaram e ofereceram-lhe sacrifícios e disseram, Este é o teu Deus, ó Jael, que te tirou da terra do Egito. O Targum e Onatã diz o seguinte que o eterno falou para Moshe, O povo tem se desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Não farás para ti imagem de escultura e não a adorarás. E o orgulho deste povo se manifesta. E o Targum diz que o eterno disse, Moshe, cesse a sua oração e não ore, pois eu irei deixar a minha ira queimar com fogo contra eles. E na Torá, o verso 9, diz, Disse mais o eterno a Moshe, Tenho visto este povo e eis que é um povo de dura serviço. Verso 10, Agora, pois, deixe-me para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. E ainda na Torá, nos versos 11 a 14, nós lemos que Moshe intercedeu a favor do povo. Então, o eterno chegou no verso 10 e falou que iria, a ira dele iria se acender, ele iria consumir, e ele disse que iria fazer de Moshe uma grande nação. Ou seja, o eterno, ele chegou a dizer que iria cortar o povo de Israel dos seus planos e constituir uma nação através de Moshe. Mas, nos versos 11 a 14, nós vemos que Moshe, ele intercedeu a favor do povo. Então, o eterno mudou de ideia de fazer mal ao povo. Isso é muito lindo que nós vemos que Moshe, ele podia, não é? Falar, olha, eterno, destrói o povo e faça de mim uma grande nação. Mas Moshe, ele tinha misericórdia, ele tinha hesed, ele tinha bondade em seu coração e ele intercedeu pelo povo. O eterno mudou de ideia e poupou Israel. Segundo Targun, Moshe orou com temor em favor do povo. E então, nós vemos aqui, não é? Que aqui é uma grande expressão de graça, de misericórdia, de hesed, do eterno. Vejam, o cristianismo diz, dizem os cristãos que no Antigo Testamento não havia graça. Os cristãos adoram falar, no Antigo Testamento não havia graça. Mas este conceito cristão está errado. Por quê? Porque nós lemos aqui, nesse capítulo, que o eterno não exterminou o seu povo. Apesar do povo ter feito o bezerro de ouro, o eterno tinha motivo para matar o povo, mas o eterno não fez. Isto é o quê? Isto é uma expressão de misericórdia, isto é uma expressão de graça, de hesed, do eterno. Se o eterno fosse mal, como dizem alguns cristãos, os cristãos dizem que o eterno no Antigo Testamento era mal. Se o eterno realmente fosse mal, ele teria matado todo mundo. Mas o eterno poupou o seu povo. Poupou por quê? Porque ele é misericordioso, ele é gracioso, ele é longânimo. E continuando a leitura, quando Moshe desceu do monte com as duas tábuas da Torá, consta do verso 19. E vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe o furor e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. Então aqui no verso 19 fala que Moshe ficou irado vendo o povo dançar e ele arremessou as tábuas e quebrou as tábuas. e o Targum Yonatan acrescenta que Moshe viu o povo dançando, mas o Targum diz que Moshe viu Ha-Satã, Satanás dançando no meio do povo. Então, segundo o Targum, Moshe ele teve uma espécie de uma visão, uma visão espiritual. Moshe ele viu não só as pessoas dançando, mas ele teve uma visão de Ha-Satã, de Satanás ali no meio. Muitas pessoas têm visões espirituais. Eu conheço muitas pessoas que às vezes elas olham o mundo físico, mas elas enxergam o que está por trás do mundo físico. De acordo com a Kabbalah, não existe diferença entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então, se aquelas pessoas estavam adorando o bezerro de ouro, com toda certeza havia muitos demônios ali no meio. E diz o Targum que Moshe ele viu o Ha-Satã, ele viu o Satanás ali se manifestando no meio da dança. Então, isso é um detalhe interessante do conceito de batalha espiritual, que Moshe já tinha essa visão aberta, ele já discernia o que estava por trás do mundo físico, ele enxergava manifestações demoníacas no meio do povo. E uma pergunta clássica é, nós sabemos que Moshe quebrou as tábuas com raiva, a questão é, será que Moshe agiu corretamente? Será que ele estava correto ao quebrar as tábuas da Torá? Ou será que ele fez algo errado aos olhos do Eterno? Segundo o Talmud, no tratado de Shabat 87a e também no tratado de Eva Mot 62a, esses tratados dizem que a Torá não deve ser dada a hereges. O Talmud quer dizer o seguinte, se alguém não quer a Torá, você não deve dar a Torá para essas pessoas. É o mesmo que Yeshua falou, não lancem pérola aos porcos. Então, se alguém herege e não quer a Torá, a Torá não pode ser dada para essas pessoas. Se devem ser lançadas pérolas aos porcos. Então, o Talmud prossegue dizendo o seguinte, já que o povo estava com heresia, o povo não merecia receber a Torá. Então, Moisés agiu corretamente ao quebrar a Torá. A ideia do Talmud é, se o povo não quer a Torá, se o povo está em uma apostasia, em uma heresia, o povo não merecia a Torá. Então, Moisés fez certo ao quebrar as tábuas. E diz o Talmud, isso não está escrito na Torá, mas o Talmud diz que o Eterno disse a Moisés o seguinte, a Moshe, muito bem que você as quebrou. Então, segundo o Talmud, o Eterno elogiou o Moshe por quebrar as tábuas. prosseguindo a Torá ainda, no verso 20, capítulo 32, verso 20, tomou o bezerro que tinham feito e queimou no fogo, moendo até que se tornou em pó, e os espargiu sobre as águas e Deus a beber aos filhos Jael. E Moshe perguntou a Haron, que tem feito este povo que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Então, respondeu a Haron, não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que este povo é inclinado ao mal. e eles me disseram faze-nos um Deus que vá adiante de nós porque não sabemos o que sucedeu a este Moshe, a este homem que nos tirou da terra do Egito. Então, eu lhes disse quem tem ouro arranque-o e deram-no e lancei-o no fogo e saiu este bezerro. O Targum diz que a Haron lançou o ouro no fogo e Há-Satã, Satanás, ele manipulou e fez o bezerro de ouro. E o Targum diz ainda que os israelitas estavam tão ensandecidos que eles tiraram o turbante de Haron e nós sabemos que na testa de Haron havia o nome do Eterno, havia aquela inscrição Kodesh La-Yah-Weh, Santo, separado ao Eterno. Então, diz o Targum que o povo arrancou da cabeça de Haron o seu turbante àquela plaquinha com o nome do Eterno. E nos versos 25 a 28, Moshe disse Quem é do Eterno venha a mim. E então se juntaram a ele todos os filhos de Levi e Moshe dá ordem para matar os idólatras. E naquele dia morreram três mil homens. E o Targum explica que esses homens que foram mortos, esses três mil, seriam aqueles que encabeçaram o movimento do Biseu de Ouro. Foram aqueles os líderes, aqueles que incitaram todo mundo no episódio do Biseu de Ouro. E o Targum disse o seguinte, que Moshe falou ao povo façam oferta para o derramamento de sangue para fazer expiação sobre vocês. Então Targum fala que o Moshe pediu para que o povo agora fizesse um sacrifício para o Eterno. E esse sacrifício seria com o derramamento de sangue. E este derramamento de sangue seria para fazer expiação. Mais uma vez nós aprendemos que sem derramamento de sangue não há expiação. e no verso 32 Moshe pede ao Eterno para perdoar o povo. E nós lemos, já não é no verso, agora é no capítulo, no capítulo 34, nós verificamos que o Eterno perdoou o nosso povo. Tanto perdoou que Elorim mandou Moisés lavrar novas tábuas e disse que escreveria as mesmas palavras que constavam nas tábuas que outrora tinham sido quebradas. Então vejam, no capítulo 32, verso 32, Moshe, Moisés pede para o Eterno perdoar todo o povo pelo episódio do bezerro de ouro. E já no capítulo 34, nós vemos que o Eterno libera perdão. O Eterno diz para Moisés lavrar novas tábuas que o Eterno iria escrever as mesmas coisas que constavam nas tábuas originais. E no capítulo 34, nós lemos ainda que o Eterno reafirmou, ele ratificou a aliança com o povo de Israel. E agora nós vamos analisar o último tópico desta paraxá que eu gostaria de observar, que está em Shemot Êxodo capítulo 34, versos 6 a 7. O Êxodo Shemot capítulo 34, versos 6 a 7, você pode abrir a tua escritura. Aí é o que o nosso povo chama de os treze atributos de Elohim, Shalosh Ezre Midot, conhecidos também como os treze atributos da misericórdia do Eterno. Então, vejam, é muito importante você conhecer estes treze atributos da misericórdia do Eterno. Eu vou ler o texto em hebraico e depois nós vamos fazer alguns comentários. Então, Shemot Êxodo 34, versos 6 a 7, o texto em hebraico diz, vai avor Yahué alpanav vai cra Yahué Yahué el rachun ve ranum erech apain verav chesed ve emet not se chesed la alafim no se avon va fecha ve hata venake lo yena que poqued avon avot albanin ve albenei traduzindo e atravessou o eterno perante ele perante Moshe e clamou o eterno então o que eu vou ler agora quem disse foi o eterno então diz Yahué Yahué elorim compassivo e gracioso longânimo de fúrias e de grande graça e verdade o que protege a graça a milhares e que perdoa o delito o crime e a transgressão e inocenta não inocentará e visitará o delito dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e a quarta geração este texto contém os chamados treze atributos os treze atributos do caráter do eterno vários cristãos dizem que no antigo testamento isso é uma história dos cristãos os cristãos dizem que no antigo testamento o eterno era mal e com a vinda de Yeshua o senhor começou a demonstrar bondade e misericórdia ao mundo afirmam os cristãos que a graça somente apareceu com o messias digo eu este conceito cristão está errado pois o caráter do eterno ele não muda então essa história os cristãos dizem no antigo testamento o eterno era mal o eterno era ruim ele era muito severo ele castigava e depois quando veio o messias o eterno mudou de caráter ele ficou bom veio a graça veio a misericórdia isso dizem os cristãos mas esse é um pensamento incorreto o eterno é o mesmo ontem hoje e eternamente o caráter do eterno ele é o mesmo tanto é verdade que o judaísmo fala sobre estes 13 atributos do caráter do eterno que eu vou analisar com vocês e estes 13 atributos demonstram a bondade do eterno então e estes atributos eles são extraídos de Shemoto Êxodo 34 versos 6 a 7 então o primeiro e o segundo atributo 1 e 2 derivam do nome do eterno Yaué repetido duas vezes Yaué Yaué então primeiro e segundo atributos são primeiro e segundo atributos são a repetição do tetragrama duas vezes Yaué Yaué dizem os Rabinos o seguinte que esta repetição significa que o eterno ele é misericordioso com qualquer pessoa no que diz respeito aos seus pecados e com o pecador arrependido então o primeiro e o segundo atributos do eterno demonstram isso que o eterno ele é misericordioso qualquer ser humano que se arrependa o eterno perdoa o eterno perdoa o pecador arrependido terceiro atributo deriva da palavra El Elohim significando o seguinte que Elohim ele é poderoso que age de acordo com os seus decretos então o terceiro atributo do eterno significa que ele é poderoso quarto atributo Rahun ou seja o eterno ele é misericordioso como um pai para com o seu filho prevenindo-o para não cair quinto atributo Rahun significa que o eterno é benevolente que ajuda aos caídos que não podem regenerar-se por si mesmos sexto atributo Erech Apain significa que o eterno é longânimo ele é paciente na ira e na fúria ou seja o eterno ele é paciente ele espera que o pecador se arrependa sétimo atributo Veraph Chesed cheio de graça o eterno é cheio de graça cheio de misericórdia com a pessoa correta e também com as pessoas incorretas a graça misericórdia do eterno recai tanto sobre os justos mas também sobre os injustos sétimo atributo Emet verdade significa que o eterno ele é verdadeiro em suas promessas nono atributo literalmente o eterno ele protege a graça a milhares ou seja o eterno ele é bondoso e misericordioso ele considera os méritos dos pais nos filhos ao menos pelo menos por mil gerações alguns rabinos chegam que o eterno estende graça não só a mil mas a duas mil gerações então alguns rabinos dizem que a graça do eterno vai até mil gerações e outros dizem que a graça vai até duas mil gerações nono atributo o eterno perdoa o delito e o pecado o eterno perdoa os pecados cometidos premeditadamente décimo primeiro atributo a transgressão e a rebelião o eterno perdoa os pecados cometidos com o espírito de rebelião décimo segundo atributo o pecado o eterno esquece os pecados cometidos involuntariamente o eterno esquece tudo que você pecou involuntariamente e o décimo terceiro atributo venakê significa o eterno absolve ele inocenta o pecador de toda a culpa então vejam resumindo estes três atributos estes três atributos estão dizendo dizendo que o Elorim é poderoso que ele é misericordioso que ele é benevolente que ele perdoa o homem como um pai perdoa o seu próprio filho que ele espera o pecador se arrepender que ele é cheio de graça que ele é cheio de misericórdia que ele é verdadeiro que ele cumpre suas promessas que ele estende a graça até mil gerações que ele perdoa os pecados cometidos voluntariamente que ele perdoa os pecados cometidos involuntariamente que ele perdoa os pecados cometidos com o espírito de rebelião e ele absolve o pecador esses são os três atributos ou seja tudo isso o eterno vejam esses atributos não foi Moisés que falou foi o próprio eterno quem disse a Moisés então vejam tudo isso que eu falei demonstra que o eterno é bom ou que ele é mal demonstra que o eterno ele é muito bom e interessante que o eterno disse isso logo após o episódio do bezerro de ouro então vejam logo depois do bezerro de ouro quando o eterno tinha tudo para demonstrar ira ele fez o contrário ele demonstrou misericórdia graça bondade perdão ele demonstrou esses três atributos que são atributos de extrema bondade eu gostaria de frisar isto esses três atributos foram revelados após o episódio mais sombrio no deserto que foi o episódio do bezerro de ouro quando o eterno ele podia ser severo e a severidade representaria a sua justiça o eterno ele transformou a sua justiça em recet em graça em misericórdia em bondade em perdão este é o eterno da Torá o eterno da Torá cristãos ouçam isso o eterno da Torá é um eterno bom esses três atributos demonstram isso o eterno nunca foi mal o eterno nunca foi sanguinário como dizem alguns cristãos o eterno nunca foi uma pessoa que mata ao bel prazer o eterno ele sempre foi bondoso gracioso misericordioso a única coisa que as pessoas confundem é o seguinte o eterno ele dá tempo para que o pecador se arrependa porém se o pecador não se arrepender então o eterno ele exerce justiça mas antes da justiça o eterno ele sempre dá um tempo de arrependimento isto é o sexto atributo erer apain ele é longânimo ele é paciente na ira paciente na fúria ele espera que o pecador se arrependa mas caso o pecador não se arrependa aí sim aí ele exerce justiça este é o caráter do eterno o eterno é o mesmo ontem hoje e eternamente o eterno sempre foi misericordioso bondoso longânimo ele sempre foi maravilhoso e continuará sendo assim nós vamos orar e algo é elo rindo nossos pais nós oramos a ti pai para que o senhor derrame sobre nós todos esses teus atributos eterno demonstre sobre as nossas vidas a tua graça a tua compaixão a tua bondade nós queremos pai da tua récida misericórdia da tua bondade nós queremos que o senhor seja paciente pai perdoa os nossos pecados cometidos premeditadamente perdoa os nossos pecados cometidos sem intenção perdoa todas as vezes que nós nos rebelamos contra ti sim nós e os nossos pais pecamos mas como disse o nosso machia Yeshua a festa nos céus quando um pecador se arrepende mas vale o arrependimento de um de um pecador disse Yeshua do que noventa e nove justos que não se arrependem de nada Yeshua quis nos ensinar que todos devem buscar a texuvar o arrependimento confessando os seus pecados nós confessamos a ti pai que nós pecamos nossos atos de justiça diz a tua palavra nossos atos de justiça não passam de trapos de imundice pai perdoa-nos que a tua graça que a tua récid seja renovada em nossas vidas hoje perdoa tudo aquilo que nós fizemos que te desagrada perdoa pai nós clamamos pela tua misericórdia em nome de Yeshua Hamashiach derrama pai este espírito de perdão sobre as nossas vidas sobre o nosso povo sobre todos aqueles que te buscam de forma espiritual e verdadeira estende pai tua récid também para aqueles que vivem em trevas aquelas ovelhas que estão perdidas mas que o senhor queixua há de estender a mão e resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel eterno nós te agradecemos pela tua bondade nós queremos ser julgados não por tua justiça estrita se tu Yahweh nos julgasses pela tua justiça estrita nenhum de nós iríamos sobreviver mas nós clamamos pela tua récid nós somos salvos diz Shaul Paulo pela récid pela graça por meio da emuná por meio da fé em Yeshua e nós invocamos estes teus atributos estes três atributos em nossas vidas em nome de Yeshua Hamashir Amém Próximo O que é isso?